Rota Ipiranga, que emoção, bate forte o coração! Rota a baiana, não bato muito amor Sou Ipiranga, sou Ipiranga Pagam palmas, podem sorrir Vinhentos anos, a festa no ar em fim Rota a baiana, não bato muito amor Sou Ipiranga, sou Ipiranga Pagam palmas, podem sorrir Vinhentos anos, a festa no ar em fim Nas asas da liberdade O fim da monarquia aconteceu Bailando na linha, fiscal Brasil Brasil, trabalhos a Portugal E assim, a maçonaria conseguiu Educando e liberando Nossa paga é uma gente